Fala, galera! Bem-vindos ao episódio de hoje. Acho que vocês já devem ter visto ou ouvido falar sobre o filme Jurassic Park, né? Mas vamos relembrar um pouco dessa história? No filme, um bilionário cria um parque temático de dinossauros em uma ilha fictícia na Costa Rica, usando tecnologia para trazer dinossauros extintos de volta à vida. Para fazer a chamada desextinção, foram criados clones de dinossauros a partir de DNA de insetos, que estavam preservados em fósseis desde a pré-história. E todo o filme gira em torno de cientistas, funcionários do parque e visitantes, tentando lidar com os problemas da desextinção, já que tudo o que eles planejaram para colocar espécies em um ambiente moderno sai completamente fora do controle, assim que os animais escapam de toda a segurança do parque. Pensando nisso, vocês já se perguntaram o que aconteceria se o T-Rex, um dos maiores predadores que já existiu, voltasse à vida em pleno século XXI? Então, é sobre... Isso que vamos falar hoje. O T-Rex é um dos dinossauros mais conhecidos popularmente por causa dos filmes famosos como Jurassic Park. Mas, há milhões de anos atrás, existia uma enorme variedade de formas e tamanhos de dinossauros. Alguns deles eram carnívoros, como o fascinante T-Renossauro-Rex, enquanto outros eram herbívoros, como o gigantesco Brachiosauros. Toda essa diversificação se deu pelo que chamamos de seleção natural. Você sabe o que é isso? A seleção natural é um mecanismo evolutivo, ou seja, um processo que atua na evolução dos organismos. Nesse caso, pressões evolutivas, como predação e competição, atuam sobre os organismos, e aquele que viver mais e tiver mais sucesso reprodutivo, ou seja, deixar mais descendentes, poderá passar suas características, a sua genética, ou ainda, em outras palavras, o seu DNA, para as próximas gerações. Dessa forma, os descendentes vão apresentar as características daquele ser vivo. Mas os organismos que não viverem por tanto tempo, e não se reproduzirem muito, não passarão adiante as suas características. Com isso, as características do indivíduo que deixou mais descendentes serão selecionadas. Simplificando a ideia, a seleção natural seleciona o ser mais apto, mais adaptado a viver em um certo ambiente, com determinadas condições. É sempre bom ressaltar que isso é relativo, Então, aquela história de o mais forte sobrevive é fake news, já que a evolução não tem um propósito, e as mutações, mudanças do material genético, ocorrem ao acaso. O próprio caso dos dinossauros serve de exemplo. A hipótese mais aceita atualmente para a extinção desse grupo envolve a queda de um asteroide enorme na Terra. O impacto, juntamente com mudanças ambientais, como a fumaça que foi levantada e a maior atividade de vulcões, provavelmente afetou de forma diferente cada grupo de seres vivos. E a maioria dos dinossauros, inclusive o T-rex, que em teoria seriam os mais fortes, foram extintos. Mas, em contrapartida, os pequenos mamíferos que já existiam sobreviveram, assim como as aves, que na verdade são um grupo de dinossauros que está presente até os dias atuais. Além da seleção natural, existe a seleção artificial. Nesse caso, quem seleciona as características é o ser humano. Um exemplo clássico disso são os cachorros. Nós escolhemos as características desejadas e, cruzando os indivíduos que apresentam os caracteres de interesse, criamos as várias raças que existem hoje, como o labrador, dócil, brincalhão e o pastor alemão, atento e protetor. Falando em ser humano manipulando a biodiversidade, vamos voltar à questão central do filme, a desextinção de dinossauros. Trazer essas criaturas de volta à vida em pleno século XXI seria possível? Como faríamos isso? Daria certo? Essas são algumas das perguntas que surgem prontamente na nossa cabeça quando falamos do tema. Respondendo o primeiro questionamento, as técnicas que seriam usadas para desistinguir espécies ainda são muito iniciais. Por isso, esse feito ainda seria um grande desafio. Você deve estar se perguntando, como então seria realizada a desextinção? Por que seria tão difícil? Uma das respostas pode ser vista ao longo do filme Jurassic Park mesmo. Lá, foram feitos clones de dinossauros a partir de DNA de insetos que estavam preservados desde a pré-história. Mas percebe que, para fazer isso, o DNA precisa ser preservado? E desde a época em que viveram os dinossauros, passou muito tempo. Então é mais difícil encontrar vestígios de animais com o DNA completamente conservado. O que nos leva a um fator crucial quando falamos de desextinção. A deriva genética. Isso também afeta profundamente qualquer tentativa de trazer de volta espécies extintas, como o T-rex. A deriva genética é um conceito muito importante na biologia evolutiva. Basicamente, ela se refere a como, ao longo do tempo, as frequências dos genes em uma população mudam por causa do acaso, e não apenas pela seleção natural. Esse fenômeno acontece principalmente em populações pequenas, o que seria exatamente o caso de uma espécie recém-introduzida por desextinção. Ou seja, se conseguíssemos recriar alguns indivíduos a partir do DNA, estaríamos lidando com uma população extremamente limitada geneticamente. Isso significa que esses novos T-rex teriam uma variabilidade genética muito baixa, tornando-os mais suscetíveis a doenças, problemas reprodutivos e a dificuldades em se adaptar a novas condições ambientais. Além disso, vamos pensar em algo importante. O T-rex era o que chamamos de espécie-chave. Mas o que isso significa? Espécies-chave são aquelas que desempenham um papel fundamental em seu ecossistema. Por exemplo, no caso dos grandes predadores, como o T-rex. Eles ajudam a controlar a população de outras espécies. Se um predador desses desaparece, o impacto pode ser devastador em toda a cadeia alimentar. E todo o ecossistema pode sofrer um colapso. Exato. Agora, quando falamos de desextinção, a primeira coisa que vem à mente é a fascinação por trazer de volta as espécies do passado, como o T-rex. Mas, além do aspecto tecnológico e científico, existe uma questão muito mais complexa. O ambiente. O planeta Terra que conhecemos hoje é muito diferente do que era quando eles vagavam por aqui. E isso nos leva a pensar, será que o mundo atual tem espaço para um predador tão gigantesco como o T-rex? Estamos falando de um animal que viveu há mais de 65 milhões de anos. Naquela época, a distribuição de terras, mares, vegetação, e até a atmosfera eram diferentes. Hoje, o clima é outro e as espécies com as quais ele teria que coexistir são completamente diferentes. É verdade. Além disso, as condições que permitiram que o T-rex fosse uma espécie-chave também não existem mais. Por exemplo, ele se alimentava de outros grandes dinossauros herbívoros, que também já estão extintos. Então, se o T-rex voltasse à vida, de que ele se alimentaria? Estaríamos introduzindo um predador sem presas naturais. É isso sem falar no impacto que ele poderia ter nas espécies atuais. Ele poderia acabar dizimando populações inteiras de mamíferos ou outras formas de vida. Ou pior ainda, ele poderia não conseguir se adaptar e morrer rapidamente, tornando todo o esforço de desextinção inútil. Quando falamos de desextinção, é evidente que cada espécie está conectada a uma rede complexa de relações ecológicas. Isso nos leva a refletir se a desextinção é realmente a solução ou se é uma ideia fascinante demais para ser viável na prática. Afinal, a natureza evolui. E, embora seja possível trazer uma espécie de volta em termos biológicos, o mundo que ela conhecia não existe mais. E essa complexidade ecológica nos faz pensar não apenas no que aconteceria com o T-rex, mas como toda a biosfera teria que se adaptar. E, mais importante, será que deveríamos tentar? Essa é uma das questões centrais da desextinção, que mistura a ciência, ética e a ecologia. Por isso, a preservação das espécies atuais é uma das chaves para manter o funcionamento dos ecossistemas e garantir a biodiversidade. Diferente da desextinção, que é uma tecnologia promissora, mas ainda muito especulativa, preservar as espécies que já temos é uma ação direta e comprovada, que pode prevenir muitos dos problemas ecológicos que discutimos até agora. E é aqui que entra a questão da ética. Em vez de gastar recursos tentando recriar o passado, devemos nos concentrar em proteger o presente. As espécies que estão ameaçadas agora podem ainda ser salvas, mas para isso precisamos agir rapidamente. E o mais preocupante é que muitas das espécies que estão em risco hoje foram afetadas diretamente pela atividade humana. Desmatamento, poluição, mudanças climáticas, exploração desenfreada dos recursos naturais. Então, preservar essas espécies é também uma questão de responsabilidade nossa. Bom, galera, chegamos ao fim do episódio de hoje. Falamos sobre desextinção, o impacto de espécies-chave como o T-rex, os desafios ecológicos e genéticos de trazer espécies distintas de volta e, claro, a importância de focarmos na preservação das espécies que ainda temos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto